Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, não poderíamos deixar de falar deste sucesso impactante, quase que inexplicável, que é Genshin Impact. Isso é uma grande notícia, a gente tem que comentar, mas também trazer nossas experiências com o próprio jogo, não é uma análise, não é algo focado somente no gameplay, mas na opinião sobre este game. Com certeza, atualmente, Ariel, Genshin Impact, um jogo chinês, que quando foi apresentado, acho que foi no showcase do Playstation, não foi? Foi naquele China Joy, se não me engano, que é o evento que foi mostrado, depois apareceu também no showcases, ele foi visto bastante tempo como um exclusivo do Play, que era a cara do Zelda, né? Por muito tempo eu não entendia qual era a proposta desse jogo, porque pra mim ele era um jogo pago, até que daí próximo do lançamento, ele foi apresentado como um jogo free-to-play, até a galera na live falando, você vai jogar? Falei, pô, ainda não recebi, mas é um jogo free-to-play, foi ué? É, porque foi uma tacada aí, né, uma aposta, que, enfim, a gente vai falar sobre o impacto do Impact no universo, mas inicialmente todo mundo ficou espantado com o visual, ficou espantado com a proposta daquilo ser muito parecido, né, seria o Zelda chinês. Algumas pessoas, obviamente, torceram o nariz e falaram assim, ah, vai ser um genérico do Zelda, mas há muito tempo que a China já não tem mais, as produtoras chinesas já conseguiram superar esse estigma, né, de você ser uma cópia ruim de algum jogo. Verdade. Claro que ainda tem, mas no Ocidente a gente também tem, então, tipo, eu acho que cada vez mais a gente tá conseguindo respeitar mais o que tá vindo lá da China. O Genshin Impact tem algumas coisas que motivam a gente a gostar, né, e tem também outras que motivam o sucesso, né, são duas coisas diferentes. Sim, vocês estão vendo, inclusive, imagens da nossa live do Genshin Impact, eu fiz duas lives do jogo até agora, quero fazer mais, até porque é um jogo com conteúdo gigantesco, e é muito louco ver esse conteúdo chegando de forma gratuita, né, cara, porque o jogo tem uma qualidade incrível, assim, só pra galera entender mais ou menos, ele tem um mundo aberto, que você pode explorar pra qualquer lado, você pode fazer o que você quiser, tem um limite, óbvio, que tem coisas que ainda não estão liberadas, que são mapas que eles vão liberar pra frente, e conteúdos que eles vão trazendo de tempo em tempo. A gente tem um limite de level, que a gente pode chegar nesse momento, que é de level 20, com cada um dos personagens, e tem um level da sua aventura, e quando você bate o level 16, você pode entrar no jogo das pessoas, ajudar eles a passar determinadas fases e jogar cooperativo. Então é um jogo que ele te incentiva a jogar com os amigos, ele te traz uma onda daqueles que o pessoal chama de gacha, se eu não me engano, que é o estilo de monetização do jogo, que é voltado pros personagens. Mas você vai tentar conquistar os personagens através de alguns desejos que você ganha no jogo, são quase que uma maneira meio fight money do Street Fighter pra você conseguir personagens, mas com esse desejo que tem todo o jogo. Mas é aleatório, é quase que uma loot box ali, né? Ele é mais ou menos aleatório, é mais ou menos, porque assim, se você fizer 10 desejos, é certo que você vai ganhar um grande personagem. É sério. Eu peguei de cara a Noelle, que é uma personagem bem legal de se jogar, ela parece muito a 2B, muita coisa que ela faz, a 2B do Niro Automata. E aí os outros personagens você vai acabar conquistando conforme você joga a história, né? E você tem outros mais fortes ainda, que você também pode ir conquistando, que são muito legais, e cada um tem o seu estilo de jogo. E é muito legal porque o jogo tem um mapa bem grande, cara, ele consegue te chamar atenção, sabe? Em vários aspectos, muita gente não acredita na qualidade que o jogo tem e ele ser gratuito, sabe? É muito louco. É, então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Eu ainda não joguei o Genshin Impact do jeito certo, eu tava, enfim, analisando um jogo agora há pouco, o Crash. O Crash. Eu não joguei de cabeça nele totalmente, e tô terminando um outro jogo agora. E aí depois eu vou, eu quero muito jogar assim, mas aproveitar muito. É aquele jogo que ele faz você perder o caminho, velho. É, imagino. Você perde o mundo na vida, velho. Eu imagino, porque eu era assim com os MMOs, né? Então eu preciso tomar bastante cuidado com o Genshin Impact, que ele deve ter esse mesmo poder sobre mim e acho que sobre muita gente. Mas falando do sucesso dele, né? Que é uma das coisas que impressiona, o jogo, ele tem dois pontos pra mim que faz com que, obviamente, ele seja mais acessível e logo seja um sucesso. Que é o fato de você ter uma versão pra mobile, né? Você tem pra iOS e Android. Mesma versão, né, cara? Isso que conta demais. Muita gente falando que baixou o jogo no mobile e tá adorando. É uma experiência muito boa. Eu, obviamente, vou jogar no videogame, mas eu acho que deve ser legal mesmo no mobile. E também o fato de ser free to play, claro, né? Você ter um jogo dessa grandeza, dessa magnitude, dessa qualidade, sendo de graça, cara, eu, assim, não vejo por que alguém não queira jogar. Ou por que você experimentar, né? Porque você fala, não curto muito RPG, não curto muito esse estilo de jogo, mas é de graça. E tá todo mundo falando bem? Por que não? Por que não dar uma oportunidade, né? E é legal, cara, que até saiu uma notícia no South China Morning Post, que o Genshin Impact se tornou o maior lançamento global de um jogo chinês. Ele é um jogo que chegou pro iOS e Android, como você falou, e o PC, o PlayStation 4, e também tá chegando ao Nintendo Switch. Espero que chegue logo, porque daí eu vou conseguir jogar mais tempo. E ele teve, cara, um... Tem cross-save, sabe? Ele vai ter cross-save, tem cross-save, cross-tudo, tá ligado? Isso que é importante também. Tem motocross. Hã? Tem motocross. Tem motocross. A Mihoya, que é a empresa que faz ele, né? Eles tiveram um orçamento... Pega esse sotaque. Como é que é o nome? Mihaya. Mihaya. Vou até mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, ó. Mihaya. É, mas eu não tenho como, né, cara? Esse nome é muito bom, velho. O melhor nome de empresa de jogo chinês é a Mihaya. E, como eu falei, vocês estão vendo uma parte da nossa sala que a gente não pode deixar de mostrar, porque o gráfico é muito bom. E eles tiveram um orçamento superior a 100 milhões, cara. 100 milhões. Quem falou isso foi o Liu Wei, que ele é o cofundador da empresa. E esse é um dos projetos chineses de maior orçamento que a gente já viu, cara. Então, tipo, não é somente no embalo dele parecer o Zelda Breath of the Wild, que esse jogo faz um sucesso. Ele foi feito com visual justamente pra poder capturar a galera. Porque se fosse o visual mais ou menos, eu acho que o interesse ia ser menor. E justamente porque ele saiu pra todas as plataformas que não possuem o Zelda. Vai sair depois pro Switch. Então, tipo, automaticamente o cara que joga o Genshin Impact, ele vai sentir um pouquinho do que é o Zelda. Inclusive na parte do mundo aberto e tudo mais. Agora, o combate desse jogo, cara, é simplesmente excelente, na minha opinião. É a coisa que mais segura ele, cara. Eu acho até o combate melhor que o Zelda. É porque assim, você tem tudo que é preciso pro cara baixar o jogo. Então, depois disso, você precisa capturar ele com o gameplay. E o Genshin Impact não decepciona. Eu acho que esse ponto, os caras, assim, não sabemos ainda como vai ser, se vai ter outros modos de monetização e tal. Mas a princípio, é uma jogada bem arriscada. 100 milhões é muito dinheiro. Mas a gente sabe que na China ali os investidores estão bombando. Mas, cara, esse é aquele exemplo que a gente até comentou em outro vídeo aí. Que provavelmente o cara que tá jogando e quer um personagem diferente, coisa do gênero. Ele vai se ver até que no agradecimento. Fala, vamos testar com esse cara aqui, porque esse jogo é muito bom. E eu tô querendo dar uma ajuda aí pro estúdio. E como, mano, o jogo bateu mais de 100 milhões de pessoas assistindo na TUT só, né, cara? 100 mil, 100 mil. Sem contar também o... 100 milhões de conflitos de corçamento. 100 mil pessoas assistindo na TUT. Sem contar o YouTube, sem contar o Facebook Gaming. Então, tipo, tem muitas outras pessoas que viram esse jogo rodando. Detalhe importante. Detalhe importante. Eu... Por que que eu falei do mobile, né? Que traz uma acessibilidade absurda. 17 milhões de pessoas baixaram o jogo somente no mobile. Nossa senhora. Só no mobile. Nos primeiros quatro dias. Então, tipo, 17 milhões de downloads. Então, assim, isso é a fonte, é o Daniel Amade, que tem as fontes dele. Ele tem muita ligação com o mercado chinês, né? Ele é um grande disseminador de informação de games do mercado chinês. Então, assim, cara, é um negócio que, pra mim, eu já vejo muita vantagem. Porque você baixou lá no mobile. Eu não sei como é que funciona no mobile. E você continua jogando, né? Tipo, é igual, é igual. O jogo é o mesmo no mobile. Não, eu sei. Mas, tipo, eu não sei se tem algum tipo de AD, se tem alguma coisa. Ah. Mas, se tiver, mano, eu tenho certeza que esse jogo já tem uma recuperação boa de renda. Eu não sei ainda. Tô falando leigo. Não baixei o jogo no mobile. Então, quem tiver aí pode falar como é que tá funcionando lá. Agora, tem uma coisa que é um detalhe muito louco nesse jogo. Até vocês vão ver em operação aí nessa batalha. É o uso dos elementos, né? Das magias elementais, né? Você, por exemplo, molha. O personagem tá molhado porque ele tá em cima de uma poça d'água. Ou porque você, sei lá, usou uma pedra que deixa o ambiente molhar. Aí você usa um poder de gelo, o cara se congela. Ou você usa um poder elétrico, ele dá um efeito. Você tá com fogo ao redor e usa o vento, o vento faz o fogo se alastrar. Tipo, eles usaram isso de uma maneira muito espetacular. E como vocês estão vendo à direita, nós temos os personagens, né? Que, obviamente, eu peguei a personagem feminina aí e dei nome de Ariel. Por que não? Ela tem o poder do vento, o outro personagem do fogo, o outro, ele é da terra. E não tem o poder de água pra tacar uns peixes nos caras? É, e tem o Keia, ele é o poder do gelo. Eu não tenho ninguém que tem o poder de água. Além da personagem que eu tô usando, que é a Lisa aí nesse momento, que ela é o poder de vento. De vento não, elétrico. Então, tipo, se você vai combando, né? Você faz um poder de fogo, entra com o poder de vento que alastra o fogo. Você vai, tipo, aumentando o dano, cara. É muito louco, velho. Você vai utilizando os elementos da vida real, ou como eles funcionam dentro do nosso universo, entre aspas, numa parada até mais, digamos, fisicamente possível, né? Tipo, o vento alastra fogo. Então, faz sentido. É um raciocínio lógico que você fala, bom, beleza, eu não vou tacar gelo depois do fogo. Porque o cara tá pegando fogo, se eu tacar gelo, eu vou pegar o fogo. Então, tipo, você vai tendo que pensar também nessas coisas. Interessante. É, então, tipo, o gameplay do jogo é incrível, cara. É o que mais empolga, é o que mais me fazia querer jogar, né? Mas é incrível a semelhança com o Zelda, como vocês vão ver em umas batalhas que tem nessa cena, por exemplo. Não somente a batalha, mas, por exemplo, você pega pra escalar as montanhas. É exatamente como o Zelda. Você pega, tem a barra de estamina. Se você acaba com a barra, você vai cair. Então, você tem que fazer um uso inteligente dessa barra de estamina, senão você não consegue subir os locais mais altos. E o mundo todo é parecidíssimo com o Zelda, inclusive os inimigos. Então, muita gente pode até ter visto isso, como você falou no começo, com olhos esquisitos, né? De falar, putz, esse jogo é uma cópia descarada, né? Mas não é, cara. Ele só se inspira, sabe? É, eu vejo dessa maneira também. Eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. Tem mesmo. Porque se o início é bom e o pós-início, né? Porque tem o dia do lançamento que, beleza, estourou de download. E o pós-lançamento é muito importante, né? As primeiras semanas, digamos, ali, que vai dizer se o jogo vai ser bom, médio, bom, muito bom ou ruim, enfim. Se a galera continua jogando, né? Perspectiva, é. Então, assim, a princípio vejo bons frutos que ele pode trazer. E com relação a, tipo, vai, tem muito... Tinha muita gente falando que era o Zelda anime, né? Versão anime. E isso, pra mim, o visual dele é muito interessante também. Porque nós gostamos muito desse estilo, né? A gente também curte bastante a cultura japonesa de desenho e tudo mais. Então, também, essa temática também ajuda, né? E aí, é muito anime também porque tem a história do jogo, ela é toda muito bem contada com cenas do próprio jogo, mas que se assemelham demais com animes. E isso faz com que você olhe mais uma vez e fale, mas como é que isso é gratuito, gente? Porque eles têm uma história muito boa, umas coisas de uns dragões lendários e tal. E isso, você vendo a construção das batalhas e tudo mais, é realmente impressionante que os caras tenham sido corajosos pra lançar o jogo de forma gratuita, assim, cara. Não é normal, não é nada comum. E eles estão sendo até que bem tranquilos na parte da monetização, assim. Eles incentivam você a continuar jogando pra que você possa continuar no jogo. E ao mesmo tempo, pra que você não se sinta... Tipo, você com três horas de jogo, quatro horas de jogo, eu já tinha quatro personagens. Tipo, não é tão complicado, assim, tá ligado? Então, eu vejo que tudo que eles estão fazendo até agora tem muito mérito, e a parte visual que pode ter sido vista como algo ruim é o que faz com que ele possa rodar no mobile PC pra Station 4 com o mesmo visual, com tudo igual, tá ligado? É bonito e é leve. Você não acha que isso também, de uma certa maneira... É claro que cada um tem a sua estratégia, cada um faz do seu jeito e não deve... Depende, se for um jeito meio predatório, precisa ser julgado, sim. Mas cada um faz do jeito que achar melhor, né? Depois a consequência vem aí. Mas isso também não tá com uma pressão nesse estilo de jogo, né? Por ser grandioso, por ter um orçamento AAA e ele ser grátis, tipo, vai ter uma parcela grande da galera que fala assim, poxa, é possível. Então, essas empresas que vão cobrar cada vez mais e ter os retornos maiores ou menores, enfim, se você fizer o Genshin Impact, pode provar que você pode ter um jogo grandioso, com um orçamento gigante e com um retorno positivo também, né? Sim. De acordo com a sua monetização. É claro que a gente tá falando de China, que é um mercado diferente, é um mercado que tem um dinheiro ali, eu não conheço a... Mihoyo. Mihoyo. Não conheço a história de vida deles, né? Ou se existia já muitas coisas antes. Eles fizeram um... A franquia Genshin Impact, ela não é nova, ela tem vários jogos pra mobile também, que tem outro nome agora, mano, que eu não me lembro, que tem até os personagens que são parecidinhos. Então, tem uma galera que já conhece, né? Mas quando você fala de mercado chinês, o jogo tem a cara da China também, mas ele é totalmente pensado pra esse lado também, né, velho? Ah, não, sim, então, é exatamente isso, cara, quando entra no ocidente de uma maneira poderosa que foi, você levanta a orelha, você fala, cachorrinho, atenção, tem alguma coisa aí que pode ser revista, né, ah, eu tô reclamando que nem eu, eu tenho uma opinião muito forte sobre o aumento de, que é impopular sobre o aumento dos videogames, né, dos triple A's, que aí você começa a questionar, você fala assim, pô, mas se os caras tão fazendo isso, e eles tão gastando isso, e eles tem retorno XYZ, pode ser que a gente possa pensar em uma nova estratégia. Existem novos caminhos, né, só pra fazer justiça, o nome do jogo é Honkai Impact, o que já existia antes aí também. Então, assim, galera, quem ainda não jogou, joga, gente, Impact vale muito a pena, é um jogo muito divertido, é um jogo muito leve pra quem tá jogando no PC e no mobile, não é todo mobile que aceita, não é todo celular que aceita, mas na maior parte das vezes vai dar certo, e acima de tudo, é um jogo gratuito, você não perde nada por testar, e se você gostar, meu amigo, você vai ter muita coisa pela frente aí, olha, a gente, mais uma vez, a gente sempre reporta, a gente tá ganhando nada pra falar isso, a gente simplesmente gostou do jogo e quer proliferar a palavra, né. Não só gostei do jogo, como tem a consciência de que o mercado chinês precisa ser incentivado aqui no Ocidente, cara. Com certeza. Os caras tão vindo com muita coisa boa, é claro que quando é ruim, temos que criticar, mas quando é bom, temos que enaltecer, né, faz parte do nosso trampo. Então já aproveita, deixe seu comentário, compartilha esse vídeo, e deixe seu like. Até a próxima, valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí